Uma edição da Pró-Voral para ouvir aqui na 3 até à 8. Fiquem bem, fiquem seguros. Até amanhã. Novos tempos, novos talentos por descobrir. E quem quiser ser um deles, ainda vai a tempo de soltar a pera. Novos talentos FNAC 2020. Inscrições abertas até 29 de abril em FNAC.pt barra novos talentos. Música, fotografia, cinema, escrita e ilustração. Novos talentos FNAC 2020. Soltem a feira, mas em casa. Com a Atina 3. A Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Prova Oral. Uma rica de Fernando Alvim. Todos os estados aqui na sua Atina 3. Um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. Hã? É da Praça da Figueira? Hã? Dos jardins do Lógico? Hã? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, este extraordinário programa que pensa nas pessoas e tanto pensamos nelas que achamos que esta era a altura ideal para trazermos dois psicólogos ao programa. E alguém que precisasse de uma consulta rápida, que é a Joana Gama. Agradeço e preciso. Eu também não posso descobrir. Na verdade, eu estou até bastante, como direi, surpreendido com a forma, aliás, como eu reagi a todo este tempo em isolamento, em celibato, nas minhas orações. Enfim, tudo o que nós basicamente nos interrogávamos, estamos agora a perceber como é que nós temos reagido. No fundo, essa é a grande pergunta, já agora, que nós vamos fazer a todos os ouvintes que nos estão a ouvir, que é, como é que têm passado o vosso isolamento? O que é que tem acontecido? Queremos saber. Enviem-nos, por favor, a vossa mensagem de vídeo ao áudio. Já sabem que preferimos o vídeo, mas enviem-nos. Digam-nos o que é que estão a passar nesta quarentena, neste isolamento? O que é que já vos aconteceu? 96038-6272. Temos dois psicólogos de serviço que vamos apresentar já. 96038-6272-96038. 6272-96038. 6272-96038. 6272-96038. 6272-96038. Ah, pois é, isto agora tem a imagem. Não podemos mentir. É assim, basicamente, isto é muito importante, este programa é muito importante e pode, de facto, servir para as pessoas que nos estão a ouvir levantarem as suas questões. Eu não sei para onde é que é de começar, que é, de repente, todos nós estamos a experienciar algo que queremos que seja irrepetível. Falava hoje à tarde com o Miguel, ele dizia, epá, isto é uma coisa que acontece de 100 anos. Eu não sei, há quem diga que isto agora vai ser mais frequente. Eu gostava de acreditar. Miguel, mas há uma coisa que eu retive naquilo que me disseste, e é algo que, sobretudo nas redes sociais, nós vemos muito, que é, ah, parece-nos que o mundo, depois disto, que vai ficar diferente e vai ficar melhor. Curiosamente, não partilhas nada dessa visão. Tu dizes, não, o mundo vai ficar pior. Porquê, Miguel? Eu não digo que o mundo vai ficar pior, porque eu não sou bruxo, não é? Agora, acho que uma coisa destas não serve para o mundo ficar melhor. É evidente que quando há crises destas e coisas, assim, muito difíceis, e a história do mundo tem mostrado que há evoluções e que há coisas que mudam. Mas, como eu gosto de dizer, nenhum de nós trocava-se evoluções para não passar por isto, ou seja, estamos a passar por isto e nenhum de nós gostaria de estar a passar por isto. Eu não queria. Eu gostaria que a nossa vida tivesse continuado, o mundo tem evoluído e tem evoluído a seu tempo. Acho que é maioritariamente positivo, outras coisas que não são tão positivas, mas maioritariamente positivo. Como eu digo, vivemos hoje melhor do que vivíamos há 50 anos, isto é seguro. E, portanto, inevitavelmente não precisávamos disto para melhorar nada. Esta ideia um bocadinho fatalista de dizer que parecia que o mundo estava péssimo e agora aconteceu isto, quase às vezes como um castigo divino, ou seja lá do que for, ou contra nós, e que agora, então, as coisas vão ficar muito bem e vamos aprender tudo muito com isto, não. Há várias teorias, não é? Há muitas teorias, mas com isto a gente aprende a ultrapassar dificuldades, com certeza, quando as coisas correm bem e quando conseguimos ultrapassá-las, mas, evidentemente, não precisávamos disto para crescer. Isso é o que faz isso, realmente. Não é uma experiência desejada, mas, evidentemente, ninguém queria passar por esta experiência, mas já que temos, obrigatoriamente, que passar por ela, é óbvio que vamos tentar encontrar oportunidades de mudança e oportunidades de crescimento. E, portanto, nessa perspectiva, podemos tentar tirar o melhor partido desta crise. Já agora, uma pergunta que me parece absolutamente obrigatória, que é esta questão da educação e o ensino à distância, sobretudo numa altura, e esta notícia é bastante recente, é de hoje, em que António Costa diz que não há propriamente uma data para o regresso às aulas, o que pode ser, como direi, uma notícia demolidora para muitos dos pais que nos estão a ouvir e que, eventualmente, poderão ficar com os seus filhos até, vamos dizer, ao mesmo tempo, setembro. Não, 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 podemos interromper esta parte da conversa, se for a sua. Ainda por cima tenho a custódia da minha filha e confesso que nem sequer quero entrar ainda nessa questão, ainda estou no plano de subvivência. Ah, a tua filha está a ouvir-te, Joana? Não, 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 está no quarto, está no quarto. Ela vai ver esta gravação daqui a uns anos e vai ficar muito tímido. Oh, o que ela tem para ler antes! Não é por aí, não é por aí. Olhem, como é que vocês veem isto? É um facto que, e hoje foi anunciado, não é? É um facto já que não vão haver aulas presenciais para as crianças de pré-escolar e para os alunos do ensino básico, até ao nono ano. Também não haverá para o décimo ano e ainda não há certezas sobre se haverá ou não para o décimo primeiro, décimo segundo ano, porque agora é preciso algum tempo ainda para se poder tomar essa decisão com mais segurança e com mais certeza. E, portanto, vamos ter todos que nos adaptar, enfim, todos, quando eu digo todos, estamos a falar não é só dos pais, não só nós adultos, mas também as próprias crianças e os jovens, os professores, os administradores escolares, os psicólogos com intervenção em contexto escolar, vamos todos ter que nos adaptar a esta nova circunstância, que, enfim, embora não saibamos por quanto tempo exatamente, mas já percebemos que será pelo menos durante todo o terceiro período e isso já nos dá aqui uma linha temporal. E, portanto, nós vamos, as crianças com toda a certeza, as crianças e os jovens do ensino básico só regressarão à escola, se houver condições para isso, em setembro. E, portanto, isto hoje é uma notícia que, enfim, é de alguma forma esperada, mas que nos coloca aqui perante uma nova informação e um novo indicador de que vamos estar mais tempo em casa, as crianças vão estar mais tempo em casa. Já agora, deixem-me só colocar aqui a primeira mensagem que recebemos, que é do Pedro, via WhatsApp. Boa tarde para o Oral, boa tarde para o Vida Atos. Sabemos que esta situação atípica nos tem afetado a todos, sem exceção, pois este isolamento social tem sido bastante duro. todos nós temos os nossos problemas pessoais e familiares e eu não sou exceção e penso que esta situação de confinamento social, principalmente no caso das pessoas como eu, em que estamos em casa sem nada a fazer, sem trabalho, sem perspetivas de futuro, pois estou numa situação de praticamente lay-off, nos amplia todos os problemas e fazem, todos os problemas pessoais que temos e fazem com que nós não acreditemos numa esperança de futuro. Gostaria de perguntar aos convidados que métodos ou que mecanismos podemos fazer para, numa situação de crise como estas, conseguimos contornar e dar a volta à situação. Um abraço. Quem quer responder? Miguel ou Sofia? Posso adiantar-me? Não vale a pena pensarmos aqui em grandes métodos ou técnicas muito especiais que podem resolver os problemas. Isto é evidentemente uma situação difícil e complicada. aquilo que nós temos que fazer é tentar focarmos o menos possível naquilo que são essas dificuldades, porque pensarmos nelas durante um dia inteiro não vai resolvê-las e não vai torná-las melhores e, sobretudo, a grande dificuldade que todos nós estamos a viver aqui é que não há nada que as pessoas possam fazer para, de facto, diminuir essas dificuldades. Não depende de nós. Esta é que é a grande novidade do que estamos todos a viver, porque muitas vezes na nossa vida temos um problema e parece que o problema é nosso e temos que fazer alguma coisa para tentar contribuir para o resolver e, às vezes, o facto de sentirmos que estamos a contribuir para o resolver ajuda-nos, de alguma forma, a lidar com as coisas. E este não é o caso. Isto é um caso que a única coisa que é pedido e que nos é pedido é para termos um comportamento socialmente responsável a mantermos afastados. E esse é o nosso facto, de uma forma muito ativa, contribuir para resolver os problemas. Podemos envolver-nos numa coisa ou noutra de voluntariado disto, daquilo, se quisermos, não é? Mas, evidentemente, isso não nos resolve. Os problemas só nos distraem. E, portanto, o que temos que perceber é que, no mundo, já houve muitos problemas, muitas dificuldades. Não foi como este, mas foram outros, doutora Inglo. E as coisas depois resolveram-se. E as coisas depois ultrapassaram-se. E ninguém ficou para trás. E, portanto, evidentemente, o que este nosso ouvinte está a passar é algo que é difícil e temos que o assumir como tal. Mas é algo que é fundamental, que ele sabe, é que vai passar. Isto vai ser ultrapassado e ele vai encontrar soluções. E, portanto, nesta altura que tem é que tentar focar-se nas pequenas coisas do dia-a-dia que lhe podem trazer emoções positivas, sensações positivas, coisas que o façam sentir-se melhor. Porque, no momento em que nós nos estamos a sentir melhor, porque estamos focados em alguma coisa, não estamos a pensar em coisas que nos angustiem. E acho que é essencialmente isso. Já agora, Miguel, uma pergunta que tem a ver com a tecnologia. Quais são os grandes desafios e, no fundo, o que é que vai acontecer com a tecnologia, com tudo aquilo que nós estamos a viver? Por exemplo, a entrada em cena da inteligência artificial. Bem, isso é uma questão. A inteligência artificial já entrou em cena há bastante tempo e já tem condicionado muito a forma como nós tomamos decisões. Há até um conceito que eu gosto de desenvolver do Thaler, que é um psicólogo que é prémio Nobel, prémio Nobel de Economia. Portanto, há psicólogos prémios nobres, não há prémio Nobel de Psicologia, porque quando se ganha há prémios nobres do outro lado. E, portanto, este ganhou o prémio Nobel de Economia com uma coisa que se chama o nudging, que é a ideia de aquilo, é o empurrão, é a tradução, não é? Que é aquilo que podemos fazer para empurrar a pessoa numa determinada decisão que queremos que ela tome. Isto tem muito a ver com a publicidade, por isso é que isto é da economia, e tem muito a ver com as redes sociais, aquela coisa, por exemplo, de nós procurarmos qualquer coisa numa rede social e virem-nos, não é, 500 mil coisas associadas a isso e que dão o impulso para a pessoa poder comprar, etc. E isto percebermos que este tipo de coisas influencia as nossas decisões e a forma como as pessoas tomam decisões. Já fartamos de ouvir dizer a influência que supostamente houve nas eleições americanas e no Brexit e numa série de outras dimensões, que mostra que é a forma de influenciarmos aquilo que são as decisões das pessoas, naturalmente tentando identificar aquelas que mais favoravelmente poderão mudar de opinião e dar-lhes o empurrão para elas votarem nisto ou votarem naquilo. E percebermos a influência que, de facto, esta tecnologia tem naquilo que são as decisões que nós achamos que são nossas e que nós tomamos. Então isto é muito importante para percebermos agora, por exemplo, em relação a este momento que estamos a passar, que vejam a capacidade que, por exemplo, tem de saber onde é que nós estamos, através dos GPS, tudo isso. Há uma série de aplicações que estão desenvolvidas e que vão entrar agora na discussão, seguramente, e que estão relacionadas com a ideia de, quando vamos para a rua agora e que é um perigo o contacto que temos e que nos podemos infectar, etc. E que estas, no fundo, aplicações acabam por identificar onde nós estamos, as pessoas com quem nos cruzamos, com quem nos cruzamos, de maneira a que, se de repente uma destas pessoas depois tem febre ou tem algum sinal que possa ser doença, todas as outras pessoas com quem ela contactou, nem que não as conheça, são avisadas, são ditas para se recolher, está a ver? Um bocadinho esta ideia de haver aqui um bigorada. Estão utilizadas na China, acho eu. Acho que na China nós tinham onde estão. Sim, na China, na Perú, numa série de países que tiveram sucesso no controle da pandemia também muito por causa destas, deste tipo de tecnologia, que é evidente que põe totalmente em causa aquilo que é a nossa privacidade e a nossa forma de vida e a nossa forma de funcionar, não é? Há um poder brutal a quem nos vigia sobre aquilo que é o condicionamento da nossa vida. E estas são escolhas que nós vamos ter que nos confrontar, seguramente. Miguel, tu dizes que há alguns países, países que têm sistemas mais ditatoriais, que já controlam alguns dos seus habitantes através da localização GPS, para quê? Para tentarem, basicamente, monitorizá-los e saber com quem é que eles estiveram e quem é que podem ou não ter infectado, por exemplo. Exatamente, é exatamente esse o papel dessa tecnologia. Há países, na China, fazem muito mais do que isso já hoje em dia, já faziam, têm. Há umas cidades experimentais nisso que até têm sistemas de pontos, identificam as pessoas pelas câmaras e têm sistemas de pontos para promover comportamentos responsáveis e castigar comportamentos socialmente irresponsáveis. Aqui, a grande questão é que, como a todos nos preocupa muito esta questão de saúde pública, como as economias estão paradas porque as pessoas não podem sair à rua e não podem entrar em contato, ter tecnologias que, de repente, nos ajudam a que as pessoas possam estar ativas e que previnam aquilo que é o perigo da infecção, são uma tentação. E, portanto, é incontrolável, e eu acho que é fundamental começar-se a discutir estas questões, porque isto vai aparecer. Há pessoas que vão trazer, essas ideias vão surgir, como é evidente, e são, de facto, muito disruptivas, vamos lhe chamar assim, em relação àquilo que é a nossa forma de vida. E, portanto, vamos ter que pelo menos discutir estas questões, que é para pelo menos todos sabermos com aquilo que podemos ou não podemos contar e podemos fazer aqui algumas escolhas, porque às vezes é um bocadinho, que é uma falsa questão, mas vamos colocar a escolha que vai ser a escolha entre a proteção da saúde e a privacidade, não é? E depois é uma escolha complicada. Olha, deixem-me só colocar aqui uma outra mensagem da Joana. Olá a todos para o Voral. Obrigada por estarem a abordar este tema que a mim, enquanto mãe, me preocupa particularmente. As minhas filhas estavam habituadas a brincar na rua todos os dias e, neste momento, estamos de quarentena há um mês, vai fazer amanhã. Elas saíram à rua cinco vezes para sítios que não tinham ninguém e descobrimos uma floresta aqui perto, mas, entretanto, comecei a sair cada vez menos com elas com algum receio. A minha pergunta é de que forma é que, não tendo varanda, não tendo nenhum espaço exterior para elas, posso minimizar a falta de sol, a falta de ar, para que elas não fiquem, de alguma forma, traumatizadas. Obrigada. Sofia. Pois, enfim, em primeiro lugar... O que é que se diz a uma criança, Sofia? O que é que se diz que está a acontecer? Sim, eu acho que a melhor forma de comunicar com a criança é, de certa forma, dar também um exemplo, enquanto pais e enquanto adultos, porque as crianças mimam-se muito com esses exemplos. Não é fácil, porque nós temos que reconhecer que é muito natural que quer os pais, quer as crianças sintam ansiedade, tenham medo, não saibam gerir o presente face à incerteza, face ao futuro, seja difícil também conciliar o teletrabalho, para as pessoas que estão em teletrabalho, com a interação com as crianças e o acompanhamento até de estudo, etc. Mas é, se possível, é importante de facto para a criança, em primeiro lugar, oferecer aqui uma estrutura. Ela precisa de sentir essa estrutura para estar segura, para se sentir segura. E essa estrutura vem de, se calhar, eventualmente ter que refazer alguns planos, preparar um plano do que pode ser um dia, onde a criança possa ter tempos de descanso e de relaxamento, onde a criança possa ter tempos de atividades, jogando ou brincando com os seus pais, ou tempos de diálogo com os pais, tempos em que está também a estudar e a fazer outras atividades, e tentar reproduzir até dentro de casa algumas das coisas que nós, se calhar, faríamos lá fora. Sei lá, jogar futebol, mas com uma bola de trapo, fazer uma gincana. também esta componente do exercício físico, tentar fazê-lo em casa e, enfim, e tentar organizar o dia da família e o dia-a-dia da família com algumas rotinas que é importante manter, porque isso vai, de facto, ser mais estruturante e dar a segurança que as crianças precisam. É um facto que a todos nós faz falta o sol, o ar livre. É possível sair não com frequência e não durante muito tempo e sempre tomando os cuidados necessários para ir à rua, eventualmente, por exemplo, passear o cão, enfim, pequenas... O passeio higiênico, sim. Sim, o passeio higiênico e depois, enfim, ajudar que as crianças estejam ativas, mas também tenham tempos de descanso. Atenção, não é? Não vamos ocupar agora a criança o tempo inteiro, nem os pais são educadores de infância ou são professores para o fazer dessa forma. E há uma coisa, desculpa, Vim, que eu reparei na minha filha, num desses passeios higiênicos, quer dizer, aquela própria ficou com receio de ir à rua. Não exagerámos na explicação daquilo que estava a acontecer, mas poderá ter ouvido algum outro familiar ou ter apanhado as notícias e ela estava agorafóbica, agorafóbica. Não podemos sair, se não morremos, mãe, se não morremos, será que há alguma maneira de... Cada pai terá de encontrar a forma ideal de comunicar com o seu filho, não é? Mas não convém exagerarmos na gravidade da situação, correto? Uma das questões importantes é, de facto, controlar o acesso que as crianças têm à informação que todos os dias passa nos meios de comunicação social. Como é que isso faz? Mesmo os próprios pais, se calhar, não podem ter a televisão ligada o dia todo e têm que escolher um ou dois momentos por dia para poder ver notícias e para poder também conversar com os seus filhos sobre essas notícias, dando... não estando sempre centrados neste tema, é importante que não haja uma centração excessiva neste tema, não é? E depois, isto também tem a ver um pouco com aquilo que são as características da criança. A criança precisa de se sentir segura e a partir do momento em que ela ouve que para estar em segurança e colocar em segurança os outros não podem sair, portanto adota isto como uma condição sine qua non para... tem que se pôr em prática e até muitas vezes, às vezes os pais até saem naqueles momentos em que têm que ir ao supermercado, mesmo com... E ficam ansiosas. E as crianças ficam ansiosas ou dizem papá não vás, mamá não vás, de facto gera ansiedade. E as crianças são escrupulosas no cumprimento das regras, portanto quando há uma regra, quando ela reconhece essa regra, elas gostam de cumprir. Portanto, é preciso também dialogar no sentido de criar aqui alguma flexibilidade, mas socialismo. Temos que ir ao telefone de novo, neste caso ao WhatsApp, vamos tentar perceber quem é que é a próxima mensagem. Olá, gostaria que me mantivesse anónima. Agora, com isto o isolamento, apercebi-me que gostava de estar isolada, mas sem a minha família. O que é que eu posso fazer? Bem, isso é a questão de... penso que quase toda a gente que está agora a viver em família. Já há pouco tiveram-se um comentário de móvel, mas agora estão a conhecer os seus filhos, não é? Sim, sim, exatamente. As pessoas agora estão finalmente a conhecer e começam os problemas, não é? Porque tem solução para as pessoas fazerem desaparecer a sua própria família. Neste momento as pessoas estão a colocar o volume mais alto, estão bastante irritados. Eu acho que é normal das pessoas sentadinhas, eu acho que nós temos que normalizar estes comportamentos. Não está escrito em lado nenhum que nós temos que ser os melhores amigos dos nossos familiares. Uma coisa é que está deles, eu costumo dizer que há dois departamentos. Um é o afetivo emocional, a gente gosta das pessoas. Não temos que nos dar bem com eles e terem que ser os nossos melhores amigos. Porque, evidentemente, muitas vezes há só gerações, há gostos diferentes, há formas diferentes de estar na vida e, portanto, a gente não tem que se identificar com tudo aquilo que são os gostos. E, portanto, é perfeitamente natural. Se, de repente, nós tínhamos um determinado tipo de relação com a família, com determinados rituais, os tempos que estávamos juntos, que não estávamos. Agora, de repente, ficamos todos juntos o tempo todo e temos que estar o dia todo inteiros, é inevitável que têm que surgir dificuldades e confrontos. E não confundir isto com não gostar da família e não nos darmos bem com ela, evidente. Então, se duas pessoas apaixonadas, às vezes, vão viver juntas e não se conseguem dar bem, quanto mais pessoas que podem gostar muito mais das outras, mas não estão apaixonadas e, portanto, não têm essa motivação de viver juntos, somos obrigados a viver juntos. Com pessoas com quem têm hábitos diferentes, rotinas diferentes, prioridades diferentes, formas de estar diferentes, é natural que haja conflitos e que haja dificuldades. Não confundir isto com não gostar das pessoas. Acho que isso aqui é fundamental. E normalizar o facto de que é difícil e, portanto, temos que nos aguentar um bocadinho, não é? E este programa está a ser um sucesso. Deixem-me dizer que temos mais uma mensagem da Dora. Para o Voral, eu, em relação à minha quarentena, não mudou muita coisa em termos de hábitos, porque eu já trabalhava em casa, logo mantenho-me a trabalhar em casa. Tenho muita falta do CrossFit, porque fazer CrossFit em casa online não é a mesma coisa e não tem nada a ver. Tenho esforçado, mas pouco tenho feito. Mas já aconteceu uma coisa muito curiosa e muito gira, porque duas semanas antes de entrarmos, duas, três semanas antes de entrarmos nesta coisa da pandemia, eu tinha conhecido uma pessoa logo, eu tenho passado a minha quarentena, no fim de semana, a fazer sexo, como eu já não fazia há muitos anos e é muito bom, faz muito bem à pele e tenho tido algum entretenimento da minha quarentena. Lamento que algumas pessoas não estejam a passar por esta situação, mas é o que eu tenho de bom nesta quarentena, é andar a ver estrelas como já não via há muito tempo. Cá está, o que esta ouvinte disse é que... É feio fazer inveja, é feio. Foi o que ela fez, foi o que ela fez. Foi horrível, horrível. Vamos banir a esta ouvinte e não poderá mais entrar na prova. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais vai entrar neste... Vamos no momento fazer um reparo, a minha cunhada faz CrossFit em casa, e o meu cunhado faz, e faz... E vocês acham que o CrossFit é um desporto saudável? Não acham que é exagerado? Mentalmente, que nem desforça muito. Mentalmente é entusiasmante, pelos vistos eles entusiasmam. Eu não consigo ficar entusiasmado com aquilo, mas o que fazem ficou muito entusiasmado. Já agora você aceita? Físicamente já não sei, já tenho dúvidas. Miguel e Sofia, uma pergunta. Como é que vocês passam os vossos dias? Como é que vocês estão a ocupá-los? Sofia, como é que te faz? Olha, Alvin, eu tenho três filhas. Ah, pronto, já está respondido. Miguel. Estou em teletrabalho, estou em teletrabalho. Portanto, não é de facto fácil. Não é nada fácil. Não é fácil para o ouvinte que partilhou estar sem emprego e estar em casa, fica difícil e também não é fácil para quem está em teletrabalho e tem que conjugar isto com os filhos. Portanto, há aqui um sentimento de culpa também que é normal por não sentir que estarei a corresponder como deveria àquilo que são as necessidades das minhas filhas. São três minhas. E, portanto, não é fácil, mas tento ter sempre a mesma rotina todos os dias, a mesma hora de levantar, o descanso, a paragem para estar em família 100%, pelo menos durante os tempos da refeição. Eu, nos momentos em que, por exemplo, estou a preparar as refeições, elas estão comigo e vamos conversando e partilhando e vamos nos mantendo aqui ocupadas. E tento ter algumas atividades pensadas para elas agora que estão em situação de férias, quando elas estão em situação de aulas, como vai acontecer agora, ou de estar em trabalho para a escola. Tento que estejam o mais autónomas possíveis, mas tem que estar com alguma disponibilidade também para acompanhar algumas necessidades. Enfim, não é nada fácil. Não é nada fácil. Já agora deixa... Uma família um pouco... Enfim, vamos nos exaltando de vez em quando também, porque somos muito ativos, todos cá em casa, e, portanto, uma família de cinco pessoas é uma animação. Deixem-me só dizer que animados estão os ouvintes deste programa. A Carolina Catrola, ela acabou de enviar agora uma mensagem a dizer que a sua vida, a sua vida sexual, foi ressuscitada pela quarentena. Assim ela diz. Pois, muitos parabéns também, Carolina, por esta mensagem e pela tua vida sexual, que está a ser bastante boa, ao contrário da minha. Acho que os nossos especialistas poderão ajudar. Em momentos de maior ansiedade ou depressão, poderá também haver um aumento da vontade de masturbação, por exemplo, que poderá ser um sistema, uma maneira do nosso corpo também pedir algum alívio ou oxitocina, ou o que quer que sejam. Será esse um comportamento normal e até desejável, por exemplo? Duas vezes que das masturbação neste programa. Atenção que ontem também falamos bastante sobre esta temática. Vamos a isso. E ninguém nos está a ver da cintura para baixo, portanto. Sim, claro. Eu gosto muito pouco de generalizar essas coisas. É evidente que pode ser, claramente, um comportamento compensatório, não é? Porque isso é uma forma de obter satisfação e, portanto, se as pessoas se sentem insatisfeitas, é natural que procurem comportamentos de satisfação. Ou seja, vão buscar usar comida, outras podem ir buscar, naturalmente, outro tipo de comportamentos e é, de alguma forma, normal, desde que a pessoa depois não ultrapasse limites que para ela possam ser estranhos. O que isto tem sempre a ver é com aquilo que é a normalização que a pessoa faz, que é fundamental os nossos comportamentos em nós conseguirmos olhar para os nossos comportamentos e saber normalizá-los. Se para mim este comportamento é normal, não estranho e não me incomoda, não tem aqui nenhuma dificuldade, desde que também, evidentemente, não incomode demasiado os outros. Não é? Sim. Inevitavelmente. Não é? Eu começo a ter um comportamento que eu começo a achar estranho, que já me coloca num papel em que eu já comento estou a fazer demasiado isto ou estou a comer demasiado aquilo ou estou a fazer demasiado aquilo outro. Então, aí, as pessoas devem começar a questionar-se um bocadinho porque estão a fazer uma compensação que se pode tornar compulsiva e que pode trazer naturalmente depois dificuldades porque o que é importante é que nós façamos as coisas de uma forma que nós entendemos que é razoável e positiva, não é? O que é que é compulsivo? Masturbarem-se três, quatro vezes por dia já é compulsivo? Só para sabermos para os nossos ouvintes saberem qual é o limite. A gente está a fazer essas contas significa que eu posso, de repente, estar a falar para qualquer pessoa que me está a ouvir e que faz isso e que vai achar que eu estou a dizer que ele é normal. E, portanto, objetivamente, não gosto nada de quantificar essas coisas. Os comportamentos normais ou anormais têm uma noção... É quando se tem as mãos em sangue, não é? O mais importante é o nível de incapacidade que o comportamento me provoca. Está vendo? Essa é a questão. Consegui expulsir muito bem. Eu acrescentava aqui só uma questão que é importante. Nós estamos privados do contacto físico com as pessoas. Portanto, enfim, podemos ter outras pessoas em casa com quem temos esse contacto físico, mas estamos limitados nesse contacto físico e, por isso, a questão do contacto físico tem importância e, de facto, seja por via da masturbação ou de uma massagem a si próprio um ao outro, uns aos outros em casa dentro dos elementos da família, são comportamentos que ajudam, de facto, de certa forma, a compensar essa ausência de contacto físico. Olha, vamos ouvir o que é que tem a dizer o João, que nos enviou uma mensagem. Boa tarde. Boa tarde para o Voral. O meu nome é João Carneiro e, realmente, é uma questão pertinente se o mundo vai ficar melhor ou pior depois disto. A verdade é que eu acho mesmo é que seria era necessário que algo acontecesse deste género. Era necessário somos 7 bilhões de pessoas na Terra, somos 7 bilhões de pessoas, não digo todas a sujar, mas uma grande parte ou a grande fatia toda suja o nosso planeta. Portanto, acho que não sei se é obra da natureza, seleção natural, Darwin, se foi obra humana, não faço a menor ideia. Eu abro leque a todas as possibilidades. neste momento isso não me interessa. O que me interessa é que está tudo a fazer um ganda drama, é o fim do mundo, as pessoas não saem de casa. Ó pá, aproveitem de estar com os vossos, divirtam-se em casa e podia ser bem pior, podia ser um vírus bem pior se fosse um vírus tipo SIDA ou qualquer coisa desse género seria muito mais grave, com muito mais baixas. E então, acho que a malta tem que pensar, é um período de reflexão para todos desde o que nos é aos donos das multinacionais, todos temos que pensar e repensar e refletir sobre aquilo que andamos a fazer aqui no planeta Terra e de que forma é que estamos a lidar com ele. Portanto, por um lado estou contente, acho até que são poucas mortes, Deus me perdoe, mas é verdade, porque seriam necessários três planetas Terra para conseguir sustentar estes 7 bilhões de pessoas. não há recursos, seriam necessários três planetas Terra e os seus recursos para conseguir sustentar e para que isto fosse autossustentável. Neste momento não é ou pensamos ou morremos, a questão é essa. Decidam-se. Um abraço. Ora, cá está, uma mensagem deste nosso ouvinte. Temos uma outra, aliás, os nossos ouvintes estão muito participativos. Na edição de hoje, a psicologia vem mesmo a calhar. No fundo, estamos todos a perceber que esse será um dos grandes desafios. já agora, há pouco falaste da conciliação do teletrabalho com o apoio aos filhos. Deixem-me dizer-vos que tu desenvolveste um documento com sugestões para a Direção-Geral de Saúde, de verdade, Sofia Ramalho, é que está disponível. Não, não. Não é nada disso. Está, está. Não, não. Eu explico. Explica. Foi desenvolvido um documento em colaboração, esta é a Ordem dos Psicólogos, em colaboração com a Direção-Geral de Saúde para as famílias. Ah, que as pessoas podem fazer download para... Exatamente. É mesmo chamado o kit de sobrevivência para pais e tem um conjunto de recomendações sobre como é que os pais podem ocupar tempo com os seus filhos em casa e tem depois até sugestões de como podem planificar, por exemplo, os seus dias e um horário vá semanal ou como... E que tipo de atividades é que podem escolher, fazer, enfim, são só ideias porque, vamos lá ver, cada família tem as suas rotinas e tem as suas necessidades e tem, enfim, tem que lidar com questões diferentes e, portanto, isto não é uma coisa formatada para todos, igual para todos. Portanto, a ideia é só servir de referência para que os pais possam acompanhar os seus filhos e ao mesmo tempo desenvolver o seu trabalho. E, portanto, aqui a ideia é partir desta ideia de que as crianças precisam de alguma previsibilidade, isto é uma questão importante, precisam de alguma previsibilidade no que vai acontecer porque elas, tendo mais previsibilidade para aquilo que vai acontecer, vão colaborar mais com os pais quando eles precisam também do seu espaço para estar em teletrabalho. Portanto, é diferente quando nós planeamos uma coisa com a criança e dizemos olha, agora eu vou estar contigo meia hora, vamos fazer isto e ela sabe o que vai fazer e sabe que a seguir os pais vão ter que estar ligados numa videoconferência e vão ter que estar em trabalho é mais fácil que a criança que está preparada para isto e que teve um momento de interação com os seus pais de onde retirou prazer e de onde retirou a relação de afeto que lhe vai dar aquela estabilidade para gerir os momentos seguintes e os pais também poderem ter o tempo para o seu trabalho. Sofia, deixem-me só dizer que este documento que a Sofia acabou de falar está agora basicamente indicado no nosso site basta carregarem lá na nossa página e terão acesso direto a ele. Já agora deixem-me só dizer que já a seguir vamos ter duas mensagens da Daniela e também do Carlos as duas chegaram através do nosso WhatsApp. O meu isolamento está a correr bem já fiz amigos novos e tudo pá estão a ver quando começam a ouvir coisas esperem até começar a vê-las e foi assim que eu conheci os meus amigos novos. Muito bem a seguir temos temos o Carlos Boa tarde a todos obrigado pelo excelente programa há aqui uma coisa que ninguém está a falar que é os animais de estimação principalmente os gatos que estavam habituados a passar o dia em casa sozinhos será que eles também estão a ser afetados com a família agora toda em casa? Isto está de certeza afetá-los muito eles devem estar a ficar malais obrigado A minha mulher diz que esta doença foi inventada pelos cães não pelos gatos porque os cães vêm vantagem nisso agora estão sempre com os donos em casa e estão sempre a querer ir passeá-los capazes de poderem ir à rua Ah essa teoria é ótima já agora deixe-me só dizer que ainda não falamos de uma coisa que me parece importante que são as fake news e as influências da informação no período atual Miguel parece que está a haver uma reativação da confiança no jornalismo de marca com tudo aquilo que estava a acontecer de repente é verdade isso está a acontecer? Eu tenho sentido isso em relação ao jornalismo claramente e as pessoas procuram agora os canais e aquilo que são as marcas de maior confiança aquelas que no fundo são mais conhecidas mais profissionais onde se faz de facto um jornalismo que pretende informar e que pretende naturalmente também criticar e fazer análises críticas e não pretende apenas e só criar impacto porque as pessoas com impacto já têm um impacto cheguem portanto já não andam à procura considerando impacto ou não à procura de segurança e sinto isso também em relação às profissões genericamente se olharmos bem há um restabelecimento da confiança nos profissionais de saúde nos médicos as pessoas batem palmas aos médicos e aos enfermeiros há esta procura há esta procura clara da psicologia eu acho que sim e a psicologia como se sabe tem sido frustigada por uma série de atividades que andam muito à volta da própria psicologia e muitas vezes pessoas que nada têm a ver com a formação e hoje as pessoas procuram claramente muito mais a psicologia e portanto isto mostra que as pessoas estão à procura de alguma segurança e de confiança e de conseguirem confiar e encontrar interlocutores com os quais consigam confiar para se conseguirem acalmar um bocadinho e sentirem-se mais tranquilos e acho que claramente tem a ver com o meu Miguel, nesse sentido para quem esteja em casa quais é que são os sinais ou quais é que serão os pensamentos aos quais devemos estar atentos para procurar ajuda imediatamente pessoas que ainda não tenham sido acompanhadas estão agora em casa ao ver o programa e será que já chegaram a esse ponto em que devem pedir ajuda? Eu acho que sobretudo quando nós sentimos que estamos de alguma forma a perder o controle sobre aquilo que estamos a sentir e quando começamos a reagir vezes demais em função do que sentimos e não em função daquilo que achamos que é bom para nós todos nós percebemos quando de vez em quando explodimos quando perdemos a cabeça quando deixamos de fazer qualquer coisa porque temos medo quando deixamos de fazer qualquer coisa porque estamos sem força estamos tristes e não nos apetece e isso é normal a todos nós acontecer-nos de vez em quando e pontualmente quando isto começa a tomar um bocadinho conta da nossa vida e nós começamos a sentir que já não somos nós que tomamos decisões mas que já não conseguimos de alguma forma funcionar de acordo com aquilo que para nós era mais normal ou habitual e sentimos claramente uma mudança então nessa altura se calhar é uma boa altura para se pedir ajuda Temos que ir ao telefone rapidamente falar com o Tiago e com o Ivo duas mensagens vamos ouvir o primeiro o Tiago Boa tarde a prova oral queria só dizer aqui duas coisas muito rápidas a primeira é que todas as pessoas que acham que é só aproveitar o tempo em casa e estar com os amigos e tudo o que estão a fazer obviamente uma análise estupidamente superficial porque é uma coisa só classista de dizer ou seja é porque pertences e eu também pertenço à classe que temos uma casa e que temos coisas e que podemos ainda pagar as contas da luz pelo menos este mês pelo mês que vem logo se vê e a segunda coisa é que um trend muito grande que isto também começou é esta onda do ecofascismo em que o pessoal acha que o problema aqui são os 7 bilhões de pessoas e que 7 bilhões de pessoas é que não estão aqui a consumir a terra não é verdade o problema é o capitalismo o capitalismo é que efetivamente não está a consumir a terra não são os 7 bilhões de pessoas é o facto de haver uma pequena minoria de pessoas quer tanto e quer tudo e que faz com que obviamente seja insustentável a vida na terra para todos nós a grande prova disso é que não desapareceram 7 bilhões de pessoas só interrompemos o capitalismo um bocadinho durante dois meses e efetivamente a terra está a recuperar portanto basta de ecofascismo e basta dessas análises classistas que isto toca a pessoas que não têm dinheiro de uma forma completamente diferente daquelas que ainda podemos agarrar no telemóvel e gravar uma mensagem boa esta parte do ecofascismo deixa-me só dizer uma coisa deste propósito e que eu acho que é importante só para para nós que é outra coisa que as pessoas têm feito muito que é encontrar responsáveis e causas para isto estamos à procura das causas e vamos desde causas mais complexas até causas mais simples até ao vizinho do lado ou até as pessoas que saem à rua e não deviam e é uma das coisas que eu acho que é fundamental nós conseguirmos começar a tentar de alguma forma dominar não vale a pena encontrar o culpado que isso não nos vai aliviar aquilo que são as nossas dificuldades vai-nos aumentar quando muita raiva dirigida a alguém mas evidentemente isso não nos vai conseguir trazer nada de positivo o que é fundamental nesta altura é conseguirmos perceber que isto foi um acaso terrível que a todos nos aconteceu independentemente de nós acharmos que o mundo está a correr bem ou está a correr menos bem e que há coisas que têm que se mudar ou que têm que deixar de mudar e com certeza haverá seguramente esta não é a melhor forma de o fazer e portanto inevitavelmente o importante aqui é conseguirmos é sentirmos juntos criarmos o mais possível laços de comunidade e de solidariedade toda a razão eu estou ouvindo quando diz que para algumas pessoas é mais fácil do que para outras apesar de tudo este é dos vírus mais democráticos que eu fui encontrando mas seja como for o que é fundamental é criarmos laços e porque saímos muito mais facilmente disto se tivermos confiança e estarmos unidos e estarmos unidos Alvinha gostava só de dizer muito rápido a propósito que a Joana Gama questionou há pouco sobre os sinais e a pessoa sentir que não está a reagir bem psicologicamente etc a Ordem dos Psicólogos em conjunto com os serviços partilhados do Ministério da Saúde tem em funcionamento uma linha a linha SNS 24 e para acompanhamento psicológico não é só para as pessoas com perturbação psicológica enfim é para as pessoas que precisem de algum tipo de apoio psicológico porque é natural que precisem e qual é o número? e o número é 808-24-24-24 é o SNS-24 e depois a tecla 4 a opção 4 ok a opção 4 o SNS-24 é o 808-24-24-24 e depois a opção é a tecla 4 olha deixem-me só dizer que temos que acabar por aqui a emissão de rádio como de costume vamos dar mais 10 minutos apenas isso só para as redes sociais continuamos com Miguel Rico e com Sofia Ramalho até porque eu tenho aqui duas ou três perguntas e muitas dos ouvintes que estão muito interessados neste tema ouvintes espero que tenham gostado desta consulta gratuita com dois belíssimos psicólogos da Ordem dos Psicólogos justamente a Sofia Ramalho e o Miguel Rico nós continuamos no Instagram e também no Facebook com este programa portanto se quiserem tirar dúvidas mensagens sabam que vamos continuar durante mais 10 minutos Covid-19 muita pau a prova oral vai combater não há ninguém nas ruas da cidade está toda a gente em casa a ouvir a prova oral que agora tem um WhatsApp com vídeo esta quarentena tem uma grande cena não há pandemia que te cabe da alegria o nosso escape é o WhatsApp sim Antena 3 em esferio com Fernando Alim um sonido um sonido perfeito para que te lo puedas escutar melhor 960 38 6272 o quê? ainda não sabem de cor o número mais útil durante uma pandemia ora estamos de volta agora já só para as redes sociais mas ainda muita gente temos aqui cerca de 250 pessoas pelo menos na verdade mais 266 pessoas 64 oh diás não quero esperar 264 pessoas que nos estão a ver pelo menos no Facebook não sei quantas é que estarão a ver a nossa transmissão do Instagram de resto estamos em variedíssimas plataformas no YouTube também no Spotify e claro através do podcast podem ficar com as duas partes a parte da emissão da rádio e agora é esta Miguel há pouco não falamos de uma coisa que me parecia e parece importante que é a tomada de decisão é algo que tu falas com alguma propriedade e eu queria que falasse um bocado sobre isso a influência das redes sociais nos dias atuais os algoritmos a publicidade no fundo como é que nós julgamos as pessoas em função dos nossos meses eu queria que desenvolvesse um bocado isto eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência é evidente que as decisões são nossas mas temos um conjunto de influências muito grande que naturalmente contribui para nós formarmos as nossas opiniões e tomarmos as nossas decisões e hoje com as redes sociais primeiro com toda a informação que nós pomos nas redes sociais e que depois é possível colecionar sobre nós e de alguma forma através desses algoritmos eles perceberem exatamente quais são os nossos gostos e quais não são e depois com a capacidade que temos de conectar com as pessoas é muito fácil influenciar as pessoas em determinado sentido e isso tem trazido por exemplo muito aquilo que é a polarização que nós temos no mundo não sei se tens reparado mas claramente nós estamos a ficar e nas redes sociais e isso vê-se muito bem cada vez mais polarizados nas nossas opiniões a gente põe uma opinião qualquer alguém não concorda vem logo alguém insultar e portanto aquilo é logo de cretino para baixo porque inevitavelmente as pessoas têm demasiadas certezas sobre as coisas e isto é fruto um bocadinho disso porque eu quando vou procurar qualquer coisa sobre um tema qualquer depois começo a receber temas e assuntos que vêm apoiar aquilo que eu estou a procurar se eu vou procurar alguém nas redes sociais depois vou começar a receber mais coisas dessa pessoa e muitos dos movimentos que têm surgido políticos etc vêm e vêm no fundo ancorados neste modelo o que é que isto traz? traz que inicialmente as pessoas vão ficando cheias de certezas e com muito menos dúvidas e nós vemos num mundo onde claramente o que devia acontecer e a base é a diversidade dos sermos diferentes e o direito ao contraditório e de repente as pessoas não têm contraditório só têm certezas vão buscar a segurança das certezas e perdem o contraditório o que inevitavelmente é muito difícil depois promover entendimentos e nós precisamos de entendimentos na vida respeitando as diferenças e passa muito por aí deixa-me dizer que estamos cheios de mensagens uma delas é o Ivo aproveitando o que disse aí ao ouvinte anterior eu ao invés de fazer amigos eu fiz uma namorada já estou feliz estão a se preparar-se muito bem estão os nossos ouvintes e estamos nós felizes com eles ainda bem eu também quero um namorado eu tinha um engate pré-quarantena e já foi a abrir e agora como é que se faz? ah isto agora perdeste isso isso já foi perdi agora já não tenho nada não penses mais nisso Joana está resolvido segue em frente vamos para outra outra mensagem aí está a mensagem gostava de saber como é que olá olá boa tarde gostava de saber como é que podemos combater esses comportamentos que consideramos compulsivos o que é que podemos fazer para evitá-los visto que não temos ninguém a ver-nos e não temos distrações possíveis Bela pergunta esta gostava de saber como é que se chama esta ouvinte mas gostei muito da pergunta dela É evidente que é uma pergunta difícil no sentido em que nós não a conhecemos e portanto a partir daí é muito difícil estar a fazer uma resposta sobre alguém que nós não conhecemos porque o que é preciso é que esta pessoa que diz que não tem distrações e que não tem alternativas consiga desenvolver a capacidade de perceber que existem distrações e que existem alternativas e que ela poderá inevitavelmente encontrar formas de o conseguir fazer e portanto inevitavelmente não lhe vou dar uma receita porque ela não existe agora que ela não tenha dúvidas que é perfeitamente possível conseguir aprender a dominar esses impulsos no sentido de evitar fazer coisas que a prejudiquem isso com certeza que é E dado o panorama atual uma pessoa que sofre desse tipo de comportamentos compulsivos poderá ser um bocadinho mais ligeira consigo ou seja se está a viver uma altura de maior stress e se esse comportamento não o puser em rico nem em ela nem aos próximos se calhar estou vindo para demasiado preocupada com a questão do controle e poderia só pensar é normal estou nervosa pronto Sim é normal fazemos mais erros fazemos mais disparates e temos todo o direito de o fazer temos direito de nos sentir ansiosos temos direito de nos sentir tristes temos direito de nos sentir irritados e portanto inevitavelmente é fundamental que as pessoas não sejam demasiado exigentes consigo empáticos empáticos estarmos impacientes estarmos impacientes connosco podemos ficar impacientes connosco e com os outros e connosco Já agora Sofia ainda não falamos aqui da questão das desigualdades da vulnerabilidade da situação de violências e até a cautelar este tipo de situações e muito importante a comunidade dos vizinhos e a importância que os vizinhos podem ter ao estarem atentos Sim É um facto que esta situação de isolamento traz aqui um silêncio que pode estar um silêncio de eventualmente algum crime contra os direitos humanos enfim as situações de violência ou de abuso que podem acontecer dentro de casa podem acontecer e podem acontecer de uma forma mais silenciosa porque quando a pessoa quando estamos numa situação normal a pessoa sai para ir para o seu local de trabalho e tem um escape as crianças vão para a escola e tem os professores ou os psicólogos que podem sinalizar um determinado tipo de situação de abuso ou de violência dentro de casa em inseridos em famílias disfuncionais onde essas situações possam acontecer não é mais é algo mais silencioso e é algo que nos preocupa bastante portanto é importante que de facto os próprios possam partilhar esse tipo de situações por exemplo telefonando a amigos ou a familiares e colocando-os ao corrente ou até combinando com esses familiares ou com esses amigos um sinal quando as coisas estão já numa situação de grande insegurança física para a pessoa enfim uma situação difícil mais difícil para a pessoa ter aqui uma forma de se salvaguardar os vizinhos têm aqui um papel importante porque se há uma discussão muitos gritos enfim se apercebem que algo está a fazer é importante profunar para o 112 e portanto agir no sentido de tem aqui esta responsabilidade social de agir sobre essa situação quando há por exemplo filhos em casa é importante também que se combine com eles o que é que devem fazer numa situação em que se perceba que há sinais em que a violência está ou pode vir a acontecer enfim não é fácil porque para aquelas famílias em que a casa não é um lugar de conforto e não é um lugar de segurança e há que prevenir e antecipar este tipo de situações já depois também já agora existem também números para os quais as pessoas podem ligar em caso de necessidade como por exemplo o próprio serviço de informação às vítimas de violência doméstica da SIG da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género que é o 800 202 148 e há outras linhas de apoio como a DAPAV etc para as quais podem ligar mas olha nós estamos a destacar a vossa não é como vocês são psicólogos e estão aqui em maioria neste programa estamos a destacar só a vossa linha dos psicólogos o 808 24 24 24 e depois teclar a tecla 4 não se esqueçam já agora vamos às últimas chamadas que aqui temos uma delas é do Luís só para mandar um abraço aí ao anti ecofascista um grande abraço para ele ele que me diga depois onde é que vai conseguir produzir comida para 7 bilhões de pessoas de uma forma sustentável se não forem as vacas fechadas em 4 paredes a hormonas e a químicos vai plantar soja e vai plantar soja vai desflustar as florestas ele que me deu uma resposta um abraço esta mensagem é muito boa já agora este era o João mas a seguir é que é o Luís Luís está aqui com uma mensagem então gostava de saber como é que olá olá boa tarde este não é Luís esta mensagem já ouvimos afinal não sou só eu que me engano estão a ver nós estamos aqui a tentar colocar uma mensagem do Luís talvez consigamos recuperar enfim estamos na parte na parte final deste programa eu recordo aos dois na verdade a todo o auditório que temos dois psicólogos a Helena e o Miguel período de confinamento e no fundo eu gostaria de saber qual é que é a opinião dos especialistas no que diz respeito a novas formas de socialização no pós-quarentena será que nós vamos perder um bocadinho daquela nossa latinidade e daquela nossa daquele nosso gosto em abraçar e beijar o outro e vamos nos tornar muito mais frios muito mais distantes muito mais assustados ou acham que pelo contrário nós vamos sair da quarentena com uma vontade louca de sair para a rua a dar beijinhos e abraços a tudo que são amigos e conhecidos muito obrigado isso é que eu gostava de saber é o Luís Maricoto o que é que acham que vai acontecer Sofia o que é que achas que vai acontecer em primeiro lugar nós somos todos diferentes e ainda bem viva a diferença somos todos diferentes e portanto podemos ter as nossas reações vão ser diferentes também não é claro exatamente há aqueles que vão querer sair abraçar e beijar e há os que vão ter receios e mais mais medos nesta situação em todo caso este regresso eu não posso não podemos chamar regresso à situação anterior porque a situação anterior depois de um acontecimento desta natureza já não será exatamente igual portanto nós regressamos vamos regressar muito provavelmente muito progressivamente a algumas rotinas do nosso dia a dia recuperar essas rotinas isso vai ser feito muito provavelmente de uma forma progressiva e portanto a nossa adaptação do ponto de vista emocional será também progressiva e portanto é natural que aconteçam situações de evitamento do contacto físico assim como é natural que aconteçam situações em que nós estamos tão desesperados que adotamos o comportamento contrário e vamos sufocar a pessoa com um abraço Miguel queres dizer alguma coisa? Eu acho que no início vai ser estranho para as pessoas e é evidente que as pessoas vão estar primeiro porque não vamos voltar a uma situação normal e depois porque evidentemente todos nós agora estamos a aprender comportamentos de segurança que antes não tínhamos e que evidentemente depois se vão manter durante algum tempo em função disso a nossa latinidade construiu-se em função do clima que temos durante muitos anos e não é este período que vai fazer impedir que depois regressamos àquilo que é a nossa normalidade de contacto e somos seres de contacto e gostamos de fazer e acho que devemos de voltar exatamente a isso mais tarde ou mais cedo Olha, estamos a terminar este programa eu quero agradecer aos dois foram extraordinários obrigado aqui ao Miguel Ricô mas também à Sofia Ramalho por terem vindo espero que esta consulta tenha sido muito agradável para quem nos ouviu e podem continuar a segui-los através da Ordem dos Psicólogos não é? Há um site da Ordem dos Psicólogos onde... Sim, é um site dedicado a... Portanto, é esta é mesmo a Ordem dos Psicólogos covid.pt onde a Ordem tem um conjunto de documentos que foram construídos dirigidos a diferentes grupos da população também às crianças a quem está às empresas por exemplo a quem está agora com esta questão do ensino à distância etc. E portanto podem e devem consultar os documentos estão disponíveis e acessíveis a qualquer pessoa Olha, e já agora uma pergunta que nos fizeram logo no início na altura não demos destaque mas podíamos bem ter dado desculpa estou a pedir desculpa esta ouvinte ela falava e isso é uma coisa que está a acontecer muito é a Maria do Carmo ela diz durmo mal ando sempre frustrada por não conseguir fazer tudo e sinto-me muito isolada há muitas pessoas que estão a dormir mal neste período é verdade ou não? Claro então nós tínhamos uma atividade física mínima ainda que não fizéssemos desporto mas saíamos andávamos essa atividade física diminuiu logo a partir e aumentou muito mais a atividade mental estamos a pensar muitas vezes em looping e em coisas que não interessam andamos muito mais ativos do ponto de vista provavelmente da ansiedade uma situação difícil e portanto estamos mais tensos inevitavelmente esta altera os padrões de sono vamos ter um sono muito mais cognitivo muito mais rem para aqueles piúdos de sonho etc e menos profundo menos centrado no descanso físico e isso altera os padrões e naturalmente provoca perturbações de sono aqui alguém a perguntar Sofia se é normal muita gente ter sonhos estranhos curiosamente eu também tive sonhos estranhos um deles com a Joana Gama Joana já viste é querer-os e não saber-os como como disse como disse aqui o Miguel havendo esta alteração dos padrões de sono a pessoa não não entra num sono mais profundo que é aquele sono que permite que não nos lembremos vá dos sonhos com que sonhamos e portanto as pessoas ficam numa fase de sono mais superficial e é natural que se recordem desses sonhos não quer dizer que na outra situação não estivessem recordam-se esses sonhos e depois nesses sonhos entram eventualmente imagens e situações do real que se confundem com outras imagens e situações do imaginário e portanto é muito natural que estas preocupações se reflitam também depois no tipo de sonhos sim Isto para dizer que o Alvinho já sonhou mais vezes com a Joana só para se lembrar uma das coisas que eu estou ansioso é diz-se muito que no futuro irá existir a possibilidade de nós gravarmos os nossos sonhos e depois os visionarmos Black Mirror isso quando isso acontecer vai ser dramático quando isso acontecer vai ser dramático de facto vai ser dramático para muita gente enfim quero agradecer mais uma vez ao Miguel e à Sofia por terem vindo obrigado aos dois e Joana amanhã não percam vamos falar sobre história com o Sérgio Luís Carvalho que é professor e é historiador e é uma pessoa incrível não percam o programa por nada para ficarem a saber alguns dos momentos mais inusitados embaraçosos e emblemáticos da história de Portugal a partir das 7 bem, seria uma sexta-feira de Páscoa e é na mesma mas vai ser um bocadinho diferente não percam o programa às 7 obrigado e até amanhã Obrigada até amanhã A prova oral vai te combater Não há ninguém nas ruas da cidade está toda a gente em casa a ouvir a prova oral que agora tem um WhatsApp com vídeo Esta coisa vai para cada cena Não há pandemia que dê cabo da alegria O nosso escape é o WhatsApp Sim